Olá, amadinho! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Com Fabulendas! O meu nome é Quitera Félix e o objetivo desse canal é proporcionar momentos de felicidade e de imaginação. Algo que fuja do mundo real, mas que faça refletir no dia a dia. Por isso, resolvi apresentar contos, fábulas e lendas, nome que deu origem ao canal. As histórias que irei contar, algumas são de produções minhas e outras de escritores diferentes. Irei apresentar através de fantoches, de peças teatrais, de figuras, entre outras. Uma vez por semana, postarei um vídeo contando uma história. Então, está convidado você, criança, adolescente, adulto e todos aqueles que gostam de ouvir histórias. E no próximo vídeo, irei contar a história do cão e o gato. Por isso, amadinho, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e mergulhe no Com Fabulendas! Tchau, beijo e até a próxima!